Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelos mais de 9.700 inscritos aqui no nosso canal. Obrigado a todo mundo que está participando, todo mundo que está chegando. Galera, é o seguinte, a eliminação na Copa do Brasil para o Internacional, ela influencia diretamente no trabalho orçamentário que foi feito pela direção do Internacional. Previa-se na Copa do Brasil a chegada nas semifinais da competição. Faltava apenas uma fase, ou seja, esses 7 milhões perdidos ontem na eliminação para a equipe do América estão influenciando diretamente no caixa do Inter. Mas o presidente Marcelo Medeiros disse que a folha de dezembro está garantida. É justamente a última folha que o presidente Marcelo Medeiros vai pagar. Na próxima semana teremos o primeiro turno, digamos assim, das eleições do Internacional. A eleição do Conselho Deliberativo para o novo presidente do clube. A tendência é que dois estejam na eleição do pátio deste ano. A última folha do presidente está garantida, ou seja, ele disse que para dezembro garante. Agora para janeiro já é com o novo presidente aí para garantir. Vamos aguardar para saber porque a folha do Internacional é elevada, né? Não é a das mais caras do Brasil, mas é elevada sim. Na Argentina o Inter virou chacota, é isso mesmo. Vamos ver um vídeo aí da ESPN Argentina porque o Inter está sendo chacota pelas declarações do Abel Braga. Aí está, viste que eu le disse ayer. A ver, Abel Braga. Este é o técnico do Inter, que é o... Está metido. É o ENF. E este é o Isidio, que é o Ribeiro Brasileiro. No conozco o nome de máis de dois jogadores. Não tive muito tempo para treinar ao equipe, mas não é uma excusa. Analiza o projeto como Bielsa, este muchacho. E isso é para ayer. A ver, o técnico diz, eu entendo por outro lado. Digo, a verdade, não tenho ideia de quem joga. Não tenho ideia do equipe. O Abel, que precisa reconstruir o Inter para encarar primeiro, o Fluminense e depois o Boca. O Moisés está lesionado, sentiu uma lesão na coxa. O Patrick está de volta depois de ter testado negativo contra o coronavírus. Por fim, as redes sociais do jogador Thiago Galhardo foram atacadas. Eu vou botar uns prints aí na tela, vai ser meio difícil de ver. Até não é muito bom ficar espalhando essas coisas. Mas ele foi muito criticado pelo torcedor, pelo pênalti perdido. E especialmente porque alguns torcedores identificam que ele subiu no salto. Ou seja, que ele está fora do prumo da realidade do jogador que ele era. Eu não concordo, mas a torcida do Inter está pegando no pé do Thiago Galhardo, artilheiro do Inter na temporada. Faz quatro jogos que ele não marca. Perdeu o pênalti ontem, mas chegou até a seleção brasileira, graças ao seu talento e o que ele demonstrou à frente do Internacional. Um grande abraço, até a próxima. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu fui!